Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e confira entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, chamado assim pelo papel que tem na sociedade e na justiça brasileira. Foi criado pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. E todas as decisões que saem do STJ influenciam o cotidiano dos brasileiros. Hoje é referência internacional em processos eletrônicos, gestão socioambiental e transparência. Mas a história do STJ começou a ser traçada bem antes disso, na época do TFR, o Tribunal Federal de Recursos. Em 10 de novembro de 1937, o Brasil sofreu o golpe do Estado Novo. O período liderado por Getúlio Vargas foi marcado pela ditadura. Getúlio fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição, apelidada de polaca. Perseguições, prisões e repressão. A democracia, nesse período, era um conceito que não fazia parte da realidade. A justiça estava amordaçada. O Estado Novo impediu um pouco o prosseguimento, o desenvolvimento da justiça, do aprimoramento da justiça brasileira. Então, só com a redemocratização em 1946, é que houve o espaço necessário para que o Tribunal Federal de Recursos fosse criado. Com a derrota das nações fascistas, o que resultou no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a sociedade brasileira começou a contestar o regime ditatorial. Intelectuais, artistas, o povo queria a volta da democracia para o país e conseguiu. Com a queda de Getúlio, tomou posse o presidente Dutra. Durante o governo dele, foi elaborada a Constituição de 1946, mas ela ainda mesclava o autoritarismo com medidas liberais, o que gerou várias crises no sistema democrático. Nesse contexto, foi criado o Tribunal Federal de Recursos em 1947, no Rio de Janeiro. A função dele era justamente servir como uma fase recursal às decisões que envolviam processos da União que eram decididas, em primeira instância, pelos juízes estaduais. Não existiam os juízes federais, eram apenas os juízes estaduais que decidiam essas questões e o Tribunal Federal de Recursos servia como uma fase recursal a essas decisões. Poucos tribunais são iguais ao Tribunal Federal de Recursos, levando toda a carga no vazio das ações federais e que interessessem a União e as autarquias. Eu nunca vi uma coisa daquela. Em 1960, Juscelino Kubitschek construiu Brasília e o Tribunal Federal de Recursos foi transferido para a nova capital. O tribunal estava abarrotado de processos e o Brasil não passava por uma boa fase. Os investimentos de JK fizeram a dívida externa crescer e a inflação disparar. No mesmo ano, Jânio Quadros é eleito e assume a presidência. Após sete meses de governo e queda na popularidade, Jânio renuncia. Quem assume é o vice, João Goulart. Jango também não consegue estabilizar as contas brasileiras. Esse cenário de caos econômico resultou num golpe militar em 1964. Foi nesta época que a Fundação Getúlio Vargas reuniu um grupo de juristas renomados. E em 1965, houve uma comissão para propor uma reforma constitucional. Dos debates do grupo, surgiu a proposta de criar um tribunal superior. O jurista Miquel Reale Júnior relembra esse período. Em 1965, houve uma comissão para a propositura de reforma constitucional. E essa comissão era constituída por Temisto Cavalcante, meu pai e outros juristas. E, me parece também, Eli Lopes Meirelles. E esta comissão propôs já aquela oportunidade, a criação de um tribunal superior que fosse encarregado do julgamento de leis, da apreciação de leis para interpretação e uniformização jurisprudencial. Em 1968, com um decreto emitido pelo ministro da Justiça, foi implantado o Ato Institucional nº 5, mais conhecido como AI-5. Esse foi um dos mais duros golpes da ditadura e deu poderes quase absolutos ao regime militar. A justiça brasileira se viu enfraquecida. O decreto suspendia o direito de habeas corpus em casos de crime político, crimes contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. Mas em 1974, quando o general Geisel assume a presidência, começa um lento processo de abertura à democracia. Então, os ministros do Tribunal Federal de Recursos aproveitam o momento para propor a reforma da justiça. Eles apresentaram a necessidade de mais uma corte superior, além de dois tribunais federais. A mim me parece que seria necessário uma purificação do sistema, deixando com o superior a matéria infra e o supremo com a matéria constitucional. A intenção era essa. Em 1978, o Geisel acaba com o AI-5 e restaura o habeas corpus. Quando o regime começa a ficar enfraquecido, surge uma campanha de Ulisses Guimarães pela anistia e pela Assembleia Nacional Constituinte. A expectativa anima os ministros do TRF a lutar novamente pela criação de uma nova corte no país. Eles retomam a proposta de um Tribunal Superior Federal e elaboram o anteprojeto da Constituição. Os constituintes pediram sugestões ao Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal apresentou sugestões. E a sugestão do superior era a criação de um tribunal com a finalidade de uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais que, inevitavelmente, seriam criados pelos constituintes. Em fevereiro de 1987, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Entre as propostas para a Constituição, estavam a independência e autonomia do Judiciário, além da previsão de criação de um novo Tribunal de Recursos. O ministro Nilson Naves fez parte da comissão de instauração da nova corte. O Tribunal Federal de Recursos seria transformado nesse tribunal que seria criado. Ele tinha 27 membros, ficaria com 18. Essa era a ideia do Tribunal Federal de Recursos, a sugestão apresentada aos constituintes. O ministro conta que a sugestão apresentada aos constituintes não foi muito bem aceita. Eles disseram a nós, olha, a ideia nossa não é essa. Nós pretendemos criar o Superior Tribunal de Justiça. Eu até disse uma bela invenção. Nós precisamos desobstruir o Supremo. E a ideia era essa. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política e da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! Muda o Brasil! Depois de um ano e sete meses de trabalho, mais de 61 mil emendas propostas, 122 emendas populares, muitas com mais de um milhão de assinaturas, surge a Constituição Cidadã de 1988. Uma carta com 245 artigos que privilegiava os direitos e garantias fundamentais. Com ela, surgiu também o Superior Tribunal de Justiça. A Justiça ganha independência financeira e autonomia na aplicação das leis. O Supremo assumiria a condição de tribunal predominantemente constitucional, reservando ao STJ as causas de natureza infraconstitucional, ou seja, o julgamento de questões disciplinadas por leis federais. O judiciário se firmou como um poder do Estado e a Constituição promoveu isso, como relata o ministro aposentado do STJ. Ela não só aproximou o judiciário do cidadão, como proporcionou ao cidadão o exercício da própria cidadania. É um grande tribunal. Como se diz, é o tribunal do cidadão. É o tribunal que resolve a vida, o dia a dia do cidadão. A correção monetária, os juros do cheque especial, essas coisas. As prisões, o excesso de prisão, essas coisas. Mexe, mexe com a vida do cidadão. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. Abertura política e redemocratização. Duas décadas após a ditadura, a Constituição Federal garantiu vários direitos ao cidadão. Entre as missões da nova corte, causas que envolvem o dia a dia do povo brasileiro. Saúde, direito de família, meio ambiente, danos morais, direitos do consumidor e muito mais. O STJ ganhou ainda uma nova sede e herdou a composição do antigo Tribunal Federal de Recursos. Eu estava lá no meu gabinete, no Tribunal Federal de Recursos, quando entrou o presidente da nova CAP. Era um jovem. E ele disse, presidente, o senhor quer um presente? Eu quero lhe oferecer 40 mil metros quadrados de terreno num lugar não edificante, onde não tem nada. O senhor aceita agora. Pode preparar o processo. Todas as leis prontas, feitas e tudo mais. Botei a pedra fundamental. E passei a bola para hoje. A pedra fundamental foi lançada em 21 de junho de 1989. Mas a construção do Superior Tribunal de Justiça começou em 1990. O terreno do STJ já estava garantido. Mas enquanto a obra não ficava pronta, o novo tribunal instalado em 7 de abril de 89, conforme previsto na Constituição, passou a funcionar na sede do TRF, na Praça dos Tribunais Superiores, em Brasília. Ele incorporou a estrutura material e humana do Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto. E a composição inicial também aproveitou os magistrados que compunham a antiga corte. Você tem uma transição que, em certa parte, ele é fácil porque ela herda muito do Tribunal Regional Federal, mas ao mesmo tempo muito complexa. Complexa por quê? Porque o STJ é um novo tribunal, com novas atribuições dadas pela Constituição de 88, que precisa ser reestruturado completamente para que ele pudesse começar a funcionar. O STJ proferiu a primeira decisão em 24 de abril, duas semanas depois de instalado. O processo número um foi uma medida cautelar deferida pelos ministros da terceira turma. O relator foi o ministro Nilson Naves. Foi uma medida cautelar para dar efeito suspensivo a um recurso especial em matéria falimentar. Foi o número um. Agora, veja hoje o número. Hoje são milhares, milhares, milhares de processos. O projeto do novo tribunal assinado por Niemeyer já previa a ação e importância do tribunal nos anos seguintes, com espaços suficientes para o pleno desenvolvimento das atividades. Além de Niemeyer, artistas plásticos foram convidados para complementar o conjunto arquitetônico. Mariana Peretti, Valandro Kittin e Atos Bucão. A inauguração da nova sede do STJ foi realizada no dia 22 de junho de 1995. Ao longo dos anos, o Superior Tribunal de Justiça passou por transformações e cresceu. Em número de processos que chegavam todos os dias e em destaque pelos julgamentos. Com o passar do tempo, o Tribunal da Cidadania se tornou de fato referência para o cidadão, que encontrou aqui proximidade com a justiça. É interessante porque se a gente abre os jornais, a gente todos os dias está vendo decisões do STJ de acordo com as necessidades da sociedade brasileira. De forma que é um tribunal com uma grande importância e com um grande número de processos. O STJ é composto por 33 ministros, escolhidos de uma lista tríplice e nomeados pelo presidente da república. O plenário é composto por todos os ministros do STJ. A corte especial é formada pelos 15 ministros mais antigos. O STJ tem três sessões especializadas. Cada sessão reúne dez ministros que se dividem em duas turmas. Nas turmas são julgados os recursos especiais, habeas corpus, entre outros. Por exemplo, na primeira sessão, composta pela primeira e segunda turma, são julgados processos de direito público, como impostos, previdência e improbidade. Na segunda sessão, composta pela terceira e quarta turma, são julgadas as ações de direito privado, processos que envolvem comércio, contratos, família e herança. Na terceira sessão, composta pela quinta e sexta turma, são analisados os processos de direito penal, como crimes e federalização de crimes contra direitos humanos. O Brasil inteiro espera sempre a palavra final do STJ, para assim os juízes poderem dar seguimento aos processos que tem sob seu comando. Eu, como ministra do STJ, durante 16 anos, eu posso dizer que eu aproveitei muito da atividade jurisdicional, porque eu tive tudo à minha disposição. Hoje aposentada, Eliana Calmon foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra do STJ. Em 2006, ela expediu o primeiro mandado de prisão do tribunal. A primeira prisão de um presidente de tribunal de justiça e a primeira prisão determinada pelo STJ. Determinei também a prisão do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do Tribunal de Contas. Pense em um escândalo. Inclusive, os meus próprios colegas, eles ficaram muito estressados, achando uma demasia. E não foi demasia, as coisas mostraram, o tempo mostrou que foi necessário que tudo isso fosse feito para nós tirarmos da atividade uma grande quadrilha que estava infiltrada em todos os poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Desafogar o judiciário, discutir e garantir direitos da sociedade, combater a corrupção. Os desafios eram e ainda são muitos. O maior desafio foi mudar a cultura da justiça brasileira. O STJ nasceu, mas a luta interna na Constituinte foi brava. Isso mexeu bem com o judiciário. Nós precisamos de um tribunal com independência. É para o Estado, é para todo o povo brasileiro, um tribunal de importância ímpar. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em jurisprudência. No portal da jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. São quase 30 anos de existência e o tribunal está chegando à marca de 6 milhões de processos julgados. Com ferramentas de modernização, os julgamentos vêm ganhando velocidade. Processos eletrônicos, digitalização e recursos repetitivos permitem celeridade no trâmite das ações e reduzem o acúmulo. Mas o desafio é diminuir ainda mais. Além de analisar os temas que interferem nos direitos fundamentais de toda a sociedade, o STJ também faz a diferença quando o assunto é inclusão e sustentabilidade. Eu acho que é um dos órgãos de referência no Brasil em termos de acessibilidade. E aqui, assim, desde o início, quando eu cheguei, até antes de eu tomar a posse, as meninas já tinham entrado em contato comigo para saber o que eu precisava de adaptação, o que eu precisava mudar para o órgão estar me recebendo. É, a inclusão foi um dos motivos que fizeram com que a servidora Fernanda, cadeirante desde os 16 anos, escolhesse o Superior Tribunal de Justiça. Aqui houve e há preocupação dos servidores de estar oferecendo, tanto para os servidores como para quem vem de fora, um tribunal acessível para todos conseguirem ter acesso. O tribunal também conta com a colaboração de pessoas com deficiência na digitalização de processos. José Paulo é o chefe da sessão e só tem elogios para o grupo. Na digitalização, especificamente dizendo, todos são deficientes aditivos. Alguns têm deficiência total, outros parcial, alguns são oralizados, mas todos têm deficiência auditiva. Na minha visão, é um projeto de muito sucesso porque nós alcançamos dois objetivos. O resultado esperado, que era de digitalizarmos todos os processos, que no início foi realmente um grande desafio. Havia uma certa descrença da capacidade de nós alcançarmos esse objetivo pela quantidade de processos. Nós chegamos a digitalizar 2.500 volumes em um dia só, mais de 400 mil páginas em um único dia, no auge da digitalização. Então, o volume de processos era gigante. Economia de tempo, espaço e ganho em produtividade. Hoje, 149 profissionais transformam processos judiciais e documentos administrativos em eletrônicos. Em sete anos, foram digitalizados mais de 961 mil processos, o que representa mais de 352 milhões de páginas. Para se ter uma ideia, em 2009, apenas 5% dos processos que chegavam à corte eram digitalizados. Hoje, já são 90%. O Superior Tribunal de Justiça já completou 27 anos. Desde a criação do STJ, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, a corte julgou 3.700 processos. Dez anos depois, em 1999, fechou o ano com 128 mil julgados. Em 2015, o tribunal chegou à marca de 469 mil julgamentos. A quantidade de processos e a celeridade dos julgamentos é uma das preocupações da atual presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz. Ao longo dos últimos 15 anos, o STJ sofreu um aumento de demanda na ordem de 68%. As alterações legislativas e as adaptações da estrutura interna do tribunal não têm sido suficientes para acompanhar essa demanda crescente. Então, não precisa muito esforço para perceber quanto esses números são absurdos. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma corte superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. E em toda sua existência, o STJ se aproxima dos 6 milhões de processos julgados. E para reduzir essa demanda, existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso. De acordo com a PEC 209 de 2012, os recursos especiais poderão ser recusados pelo tribunal, caso não haja relevância. A implementação de um filtro de relevância para os recursos ao STJ não representará de forma alguma cerceamento do direito do cidadão. É justamente o contrário. O excesso de demanda desvirtua a função institucional do STJ, prejudicando a entrega em tempo oportuno da prestação jurisdicional em um desserviço à justiça e à própria sociedade. Meio Ambiente e Sustentabilidade O STJ segue os eixos temáticos da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, programa do Ministério do Meio Ambiente, criado em 1999 e que tem como foco principal a adoção de novos padrões de consumo por parte do gestor público. Entre as ações estão gestão de resíduos, licitações sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização, capacitação e uso racional de recursos naturais e bens públicos. Nós conseguimos demonstrar para a administração superior a importância de nós termos uma unidade socioambiental efetivamente implementada na estrutura organizacional. Que não fosse apenas um programa, vontade de apenas uma presidência, duas ou três, mas que ela existisse de forma efetiva. A iniciativa deu tão certo que o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma proposta para criar nos tribunais brasileiros núcleos ou unidades socioambientais. Todas essas ações eu não vejo como iniciativas isoladas. Ah, o processo digital é independente. Não, eu acho que tudo está hoje, sabe, ligado. E a gente incentiva muito que ações entre secretarias, entre unidades aconteçam para que a gente ganhe mais força. Rumo à modernização, o STJ trabalha para acompanhar as mudanças e as necessidades da sociedade brasileira. E os esforços fizeram com que o Superior Tribunal de Justiça se tornasse referência internacional em processos eletrônicos, gestão socioambiental e transparência. Não há ordem social sem um judiciário forte e eficiente. Embora tenhamos uma longa estrada de melhorias que podem e devem ser implementadas de um modo geral, o judiciário tem cumprido seu papel a contento. Somos uma democracia jovem e, por isso, ainda estamos vivenciando uma acomodação das instituições. Creio que estamos no caminho certo para, a partir de um debate franco e transparente, envolvendo toda a sociedade civil, melhorar as instituições que são os pilares de um Estado democrático de direito. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. E em 2017 nós vamos ter novidades com a estreia de um programa já conhecido, mas com uma roupagem diferente. E, é claro, sem perder o foco da cidadania. Aguardem! Obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho